Era uma vez, segundo a lenda indígena, nasceu na aldeia, no meio da grande floresta, uma linda menina, com a pele bem branquinha. Sua mãe lhe deu o nome de Mani. Mani era uma criança muito especial. Trazia muita alegria para toda a aldeia, pois era muito feliz e querida por todos. Mas Mani tinha uma saúde muito frágil. Um dia ela ficou muito doente. Todos da tribo ficaram muito preocupados. Chamaram o pajé para cuidar de Mani. Ele fez orações e preparou um chá para ela beber. No outro dia, a mãe de Mani foi ver como ela estava e percebeu que ela não respirava mais. Mani estava morta. Com muita tristeza, a tribo enterrou Mani na própria oca, pois isso era costume dos índios. Todos os dias, os índios da aldeia iam visitá-la e choravam sobre sua sepultura. E suas lágrimas deixou a terra úmida, onde Mani havia sido enterrada. De repente, depois de longos dias, uma plantinha começou a nascer dentro da oca, no local onde Mani havia sido enterrada. A planta era diferente. Não era conhecida pela aldeia. Quando arrancaram a planta do chão, perceberam que ela tinha uma raiz escura e por dentro era toda branca, lembrando a cor da pele de Mani. Os índios ficaram admirados, achando que era um milagre. Em homenagem a Mani, colocaram o nome da planta de Mani oca, porque havia nascido dentro da oca, no local onde Mani estava enterrada. Com o passar dos anos, o nome tornou-se Mandioca, mistura de Mani e oca. A raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo. Os índios da aldeia passaram a utilizar a raiz como alimento, para fabricar farinha e fazer biju, e uma bebida chamada caoim. A mandioca também é conhecida em algumas regiões do Brasil, como macaxeira, aipim, mandioca doce, maniva, pão de pobre e outros nomes. Esta planta é nativa da América do Sul, no entanto, ela está presente em muitas regiões do mundo. A mandioca passou a fazer parte da culinária brasileira, nos bolos, pães, sobremesas, caldos, cozidos e muitos outros pratos deliciosos. Preparei para vocês a receita de um bolo de mandioca crua. Vamos fazer? A lenda da mandioca é de origem indígena e faz parte do folclore brasileiro. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para acompanhar a notificação dos novos vídeos que vocês poderão ver por aqui. Até mais!